Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Pessoal, o prefeito acabou de usar agora as redes sociais Fazendo um desafio ao vereador Dorivan Minha pessoa E eu queria dizer ao prefeito que eu aceito o desafio dele Ele pode ir amanhã de manhã cedo Cedo, cedo da manhã Pode mandar a carta de afastamento dele E do vice Que eu imediatamente, prefeito Eu assumo a secretaria de educação O senhor disse que se o vereador Odair aceitar o cargo de prefeito O senhor renunciaria por três dias E o Hernando também fazia uma carta se afastando por três dias E eu assumiria, Odair me nomearia, o secretário de educação Eu aceito, cara É aceitado, amanhã de manhã você pode se afastar Eu vou pagar os precatórios em três dias Quebrar a caixa preta dos 22 milhões que o senhor gastou Vou quebrar a caixa preta em três dias dos 22 milhões que o senhor gastou Vou fazer uma auditoria rápida, relâmpago E vou mostrar à sociedade como é que eu peguei a secretaria de educação Então eu aceito o desafio amanhã cedo O senhor pode ir lá na câmara de vereador Agora seja homem, coerente Porque eu aceito Eu pagarei o precatório nos três dias que o senhor vai me dar Como secretário de educação O vereador Odair também aceita Nós somos homem E pode ter certeza que em três dias A presidente já pode ajeitar as folhas de pagamento Viu, presidente? Já que a senhora agora recebeu essa notícia boa Corra hoje contra o tempo Porque amanhã de manhã O vereador Dorivan Vai assumir a secretaria de educação Que o prefeito me deu Vai se afastar O vice e o prefeito e o vice E eu irei assinar O pagamento dos precatórios do município de Barbalha Tá ok, prefeito? Tchau, tchau Tô aguardando, viu? Tô aguardando o senhor O senhor fez sua live aí Dizendo que Renan ficaria afastado E eu aceitei o desafio, viu? Amanhã de manhã Eu estou amanhã cedo Amanhã na câmara Aguardando o seu afastamento Pra mim A nomeação do vereador Daí vamos fazer o ato de posse dele Como prefeito Dos três dias E eu imediatamente Pagarei O primeiro ato meu Como secretário de educação É pagar o precatório dos professores O senhor já gastou 40 mil reais 40% do precatório Não vai pra cadeia Não deu em nada Por que é que vai dar pra mim? Hein? Não vai dar em nada Se o senhor for pra cadeia Vai eu e o senhor Porque se eu for pra cadeia O senhor vai também Porque o senhor gastou E não podia gastar Então Não podia gastar Por que é que não pode dar aos professores? Aceito imediato Prefeito Tá é aceitado Um abraço Tchau, tchau Amanhã de manhã Estou lhe aguardando Na câmara de vereadores Pra mim Ser secretário de educação E pagar os professores de barbalha Ok? Tchau, viu amiguinho? Aconteceu Aconteceu Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau